Música Salve salve galerinha do youtube Tudo tranquilo com vocês Que o Ed do Pomaiorta E estou trazendo para vocês Esse vídeo De atualização do Da semente do abacate Pessoal você lembra que Há duas semanas Atrás mais ou menos Eu mostrei para vocês Como plantar abacate Olha aí pessoal Como o abacate ficou Olha que bacana Deus a Deus olha Muito legal né Muito interessante Plantado aí No galão de 5 litros Tá Por isso que eu gosto muito Desse galão aqui Porque ele tem bastante espaço Aí ó Para raiz enraizar Depois eu vou tirar Essa outra semente daqui E passar para um outro galão desse Porque se não um vai ficar disputando espaço com o outro Aí em um dos dois vai crescer Beleza Aqui ó Eu mostrei Como plantar no galão Direto na terra E mostrei Na água Né E vocês podem Vocês estão vendo Que na terra Ele cresceu mais rápido Tá vendo Aí ó Já deu o galho aí Já está até com Com as folhinhas novas Né Aí ó E esse outro aqui pessoal Também enraizou Mas só Que ele leva mais tempo Tá vendo Pode ser usado Esses dois tipos Para plantar Tanto este Que isso aqui E tanto esse outro Mas Eu Particularmente Eu prefiro plantar Já direto no No galão Ou No local definitivo Tá Agora Se vocês quiserem Colocar na água Para ele Enraizar Primeiro Para depois vocês passarem Ou para o local definitivo Então Para um Um galãozinho Igual esse aqui meu Vocês podem Estar fazendo aí também Aqui Como é que ele ficou Aí ó Tá Ele ainda vai demorar Mais ainda Para Para enraizar A raiz dele Costuma ficar Mais ou menos Desse tamanho assim Mais ou menos Uns 15 centímetros 15 a 20 Tá Aí ó Ele já está começando A rachar aqui Pessoal Não sei se vocês Estão vendo aqui ó Tá dando para ver aí Aqui ó Começando A abrir Vai começar A soltar esse Esse grelhinho aqui Esse galho dele aqui ó Tá Aí ó Olha para vocês ver Tá vendo Tá vendo Começando a abrir aqui ó De fora a fora Aí ó Tá Aí fica a critério de vocês Ou plantar Ou para germinar Na água No copinho No copinho Com água Igual fiz aqui ó Ou então Direto na terra Eu Igual falei com vocês Eu prefiro Plantar direto aqui Molem Todo dia Ou de manhã Ou de tarde Aí vocês vão ver a diferença Tá E é isso aí Depois eu vou Vou trazer O terceiro vídeo Mostrando para vocês O tamanho desse Abacate aqui E o transplante Desse outro aqui ó Tá Um outro galão desse aqui Que aí Que que vai acontecer Depois que ele Esse aqui tiver Bem grande Mais ou menos O que Uns 80 centímetros Vai dar mais ou menos Aqui assim ó 80 por aí Eu vou Eu vou mostrar para vocês Que aí vocês podem Abrir As laterais Desse Neste galão Aqui assim ó Vocês abrem aqui Abrem aqui E E tira Essa Essa muda aqui E já planta No local definitivo Tá E até caiu a água aqui Mas não Não tem importância não Põe essa barradinha aqui Mas tá tudo bem Depois eu põe mais água Não estrago ela nem nada Tá bom pessoal Gostou Compartilha Dá um like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau